O Neymar tá pintando por aí pra te abraçar também Agora sim o Neymar aparecendo aí Tá enxergando o Neymar, tentando aproximar aqui O Neymar cercado, olha aí o Neymar Neymar, esse abraço aqui com o Neymar São as nossas amizades, é o que fica no futebol Isso daí é tudo que a gente deixa nos clubes que passam E graças a Deus, eu acho que se tem um ponto que pode se destacar de todo o nosso trabalho É esse carinho, essa troca com os jogadores em todas as equipes que passamos Que sempre foi talvez o diferencial das nossas passagens E nada impede, André